Surta, bebê, é o Icarensissi, mulher Eu tô chegando, é Humaneirinho na voz e pureza Nem o futuro espera, mas cara, tudo O jeito já é tudo favorável, a minha tropa vai avançar Chama todas, amiguinha, que o chefe vai tá lá O uísque Royal Salu, é coisa mais pra frente A tropa do bandido, ó Onde me tacar o pé Vagabundo, qualquer colinha aqui Oja, oja, troca que te toca Toca dentro e que se foda Ojo pode dar no vale Joga dentro e que se foda Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Se tu gritar vai ser pior Pode, pode, vagabunda Vai sentando, vai sentando, vai sentando Pode, 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 pode Pois a tropa que te toca Toca dentro e que se foda Vai sentando, vai sentando, vai sentando 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 Hoje a tropa que te toca Toca dentro e que se foda Ela tá ficando suadinha com esse beat do F10 F10 no beat, cês cachorro DJ Willian, defoma meu DJ Hoje é tudo favorável, a minha tropa vai avançar Chama todas as amiguinha que o chefe vai tá lá Whisky Royal Salud, é coisa mais pra frente A tropa do bandido mal Onde se tacar o pé? Vagabundo, qualquer que nem aqui Pois é, pois é a tropa que te taca Taca a dedo e que cê foda Hoje o pôde tá no palio, joga a dedo e que cê foda Vai sentando, vai sentando, vai sentando pra cachorra Vai sentando, vai sentando, se tu gritar vai ser pior Pode, pode, vai agarrar Vai sentando, vai sentando, vai sentando pra cachorra Pode, 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 pode Pois é a tropa que te taca, a dedo e que cê foda Vai sentando, vai sentando, vai sentando pra cachorra Vai sentando, vai sentando, vai sentando pra cachorra Vai sentando no poca churras Hoje a tropa que te taca Taca dedo e que cê foda Vai sentando no poca churras Vai sentando no poca churras